Esse ano tem sido e vai continuar sendo um teste para nossas paciências, mas enquanto isso, vamos seguindo com o trabalho para poder manter vocês bem informados, beleza? Vamos que vamos. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas atualizações sobre o que a gente teve aí nos últimos dias relacionados a Ghost Recon e outros recados pontuais aqui, vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas vamos lá, tem algumas coisas para a gente falar a respeito aqui. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve no canal caso seja novo por aqui, se você curte gameplays stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aí aos games de tiro tático, como Ghost Recon, por exemplo, né? Então, você está no local exato, beleza? Então, senhores, enfim, estou de volta. Para quem acompanha o conteúdo aqui do canal, provavelmente já sabe que eu tive aí que me ausentar nas últimas duas semanas por causa do Covid, vejam só. Eu peguei o Covid, foi um ataque bem agressivo, o vírus comprometeu aí cerca de 60% dos meus pulmões, eu realmente não conseguia mais respirar, foi um negócio bem complicado, fui internado às pressas aí, passei oito dias na UTI, realmente lutando pela vida, né? Foram dias bem difíceis, mas venci, né? Venci, estou aqui, aliás, venci não, vencemos, né? Vencemos aí, quero agradecer imensamente a todos que apoiaram, mandaram aí palavras de apoio para minha esposa, para os meus familiares, os membros do canal que se mobilizaram aí para poder manter todo mundo bem informado, já que eu não tinha como informar, né? Quando a gente dá entrada na UTI, eles retiram todo o tipo de comunicação externa que a gente tem, então é um negócio realmente terrível, né? Para agradecer também os produtores de conteúdo que ajudaram aí a manter um pouco da relevância do canal, a gente sabe que quando a gente passa algum tempo sem postar alguma coisa, o YouTube realmente mata o canal, ele tira totalmente a relevância do canal, porque ele entende que o canal está inativo, né? Então ele não recomenda vídeos, ele não manda nada para ninguém, ele não faz absolutamente nada, o canal pode morrer nesse processo aí e muita gente acabou ajudando bastante. Enfim, eu teria que fazer um vídeo dedicado a isso aqui para poder falar melhor sobre todo mundo, né? Realmente foram muitas pessoas que ajudaram, eu estou realmente muito grato pela mobilização de todos, até uma vaquinha organizaram aí e tal, realmente muito grato, muito obrigado a todo mundo. Mas enfim, esse vídeo aqui é para falar sobre as novidades do Ghost Recon, num outro momento eu posso até entrar nessa questão aí do Covid, foi uma situação realmente bem delicada, posso trazer mais detalhes aí, até porque eu acho que é o tipo de informação que pode ajudar algumas pessoas, mas num outro momento eu posso trazer isso, beleza? Por hora, o que eu posso dizer é que a gente está passando por uma época bem delicada do ano, né? Em relação aos games no caso, uma época pós E3, e como geralmente acontece todos os anos, não tem muita coisa para falar, nem ver a respeito. Nesse ano as coisas se agravam um pouco mais, porque aí tem questão de pandemia e tudo mais, então as poucas coisas que foram mostradas aí na E3 só chegam lá para o final do ano, como sempre, e a gente fica assim, meio órfão, né? De coisas boas para poder jogar, bons games, até bons conteúdos para os games que a gente já tem. Tudo fica muito escasso, né? Muito difícil acesso. E em relação ao Ghost Recon, a situação não é lá muito diferente. A gente ainda está aí aguardando novas informações sobre a nova e provavelmente a última operação especial, que vai chegar em Ghost Recon Breakpoint, agora mais para o final do ano. Ainda não foi revelado nada a respeito, né? Mês passado liberaram aí um update com algumas correções bem pontuais, coisas de última hora mesmo e tal. Inclusive quando eu ia noticiar sobre isso, ia falar alguma coisa a respeito, justamente quando eu tive que ser internado às pressas aí, acabei nem falando nada. Nos últimos dias a gente teve também vários players aí reportando a perda dos saves, que é uma coisa que já aconteceu há um tempo atrás. A equipe de desenvolvimento do game aí já tem trabalhado para poder restaurar esses saves, né? O pessoal já está conseguindo voltar a jogar com seus saves antigos, recuperando suas contas e tudo mais. Como de costume, a Ubisoft, como forma de compensação, eles liberam aí algumas Ghost Coins, que são aquelas moedas pagas do game, né? Para poder a gente gastar aí na loja e dessa vez não foi diferente, eles liberaram aí 400 Ghost Coins. Então se você ainda não conseguiu resgatar as suas Ghost Coins aí, é só blogar no game que você automaticamente já vai liberar essas moedas aí. Vai poder comprar algumas coisas lá, skins, itens novos lá na loja. Tem muita coisa nova, né? Principalmente nesse último update que chegou aí, chegaram várias coisas novas, então de repente alguém pode querer comprar alguma coisa nova para poder montar os seus loadouts aí. Como eu disse, esse vídeo ia ser um pouco mais curto mesmo, a gente não tem muita coisa para falar. Eu só queria trazer um novo vídeo, passei um bom tempo sem postar nada, estou voltando agora. Tem algumas pessoas nos fóruns aí comentando que esse mês ainda vamos ter algumas informações sobre a Operação Especial. Então caso realmente isso se concretize e a gente tenha algo aí, com certeza eu vou trazer prontamente aqui para vocês, para manter vocês bem informados, beleza? Quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso, o que vocês têm jogado aí, o que têm feito. Ou se estão apenas esperando aí algo novo, né? Comenta aí embaixo, beleza? Esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho